Nós vamos analisar se esse processo é instável ou instável. E nós temos os seguintes dados, que o controlador é PI, que é o IT, tem a banda proporcional de 50 segundos e o terceiro integral de 2 segundos. O grande processo é definido por essa função aqui, que nós podemos observar, como o Murilo falou há pouco, que demonstra que é uma função de primeira ordem. Lembrando que o S mais 1 é a primeira ordem que o Murilo falou. E aqui temos o ganho do controlador PID. Mas como o controlador é PI, nós temos o sistema derivativo. Eu vou resolver aqui. O ganho do controlador vai ser o quê? 5% sobre a banda proporcional. Mais... 1 vezes o TI, 6 vezes... E aí, tudo mesmo processo. E aí, tudo mesmo processo. Temos aí que o ganho do processo. Temos aí que o ganho do processo. Sobre... Essa é a mesma função. Tendo que ganho o transmissor, considera que 1. 2 vezes o ganho do processo. Então... 2 vezes até 4 vezes. Só que ele dá com as variáveis, . . . Temos 100 sobre 50, que é a banda proporcional, então temos um ganho de 2. . . . . . . 2 segundos. Então aqui está uma relação de meio... . 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 Então, vamos pegar o 0, o 3, o 2, o 0, mais o 0. Então, o 3, mais o 4, 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 mais o 4. Dois e meio fica 1, fica 1 sobre ele. Assim. Dois e meio fica 1, fica 1 sobre ele. Então, vamos ver se quando eu vou fazer. É isso. Ok, isso aqui. 1, mais... Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Então, temos que fazer isso aqui. Vou fazer o meu vencer aqui, primeiramente. Tem que explicar o S. S dividido por 1. S por 2S. Mais S por S, 1. 3. 3. 2S. E mais o 5. Aí, o produto aqui ficaria 6S. 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 Mais 3. E embaixo, 2S ao quadrado. Mais S. Então, isso aqui é o ganho do formulador vezes o ganho do processo. Essa é a relação aqui. Eu vou aproveitar essa, já que é a mesma coisa que ele fica aqui. 6S. Mais 3. 2S. 2S. 4S. Mais 0. E mais 1. 1. 2S. 2S. 3S. B1. 4S. 3S. Essa quadrada mais alta, isso dá 1, 9,6,0, mais 1,6, então vai ter esse treino de baixo. Compre, tem um treino aqui, tem um treino de baixo, tem um treino de baixo, puxa pra cá. E isso aqui vai ter um treino de baixo, e isso aqui vai ter um treino de baixo, e isso aqui vai ter um treino de baixo. Se isso aqui for igual a 1, o processo está no risco de estabilidade, e isso que a gente vai fazer, vamos analisar se está em estabilidade. Então, vamos resolver aqui, mas vamos fazer um pouquinho, segundo grau, para ver o que tem que ter. O quântico é o quadrado, menos 4, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 40, 39, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40. é igual ao delta, sendo que o delta é igual ao 5, vamos encaixar isso, S igual ao 5, menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2A, delta é o que? 25, então a raiz é 5, então vamos analisar essas questões, se 5 for positivo, menos 7 mais 5 dá menos 2, menos 2 dividido por 4 dá menos meio, então S' é igual a menos meio, e S' vai ser igual a parte negativa, então vai ser menos 7, menos 5 dá menos 12, dividido por 4 dá menos 3, então como os dois S, como até falou do expoente prazo, o expoente tem que ser negativo no processo de estado, então como os dois S eram negativos, a gente não entende que esse processo, essas condições, essas condições, essas condições, está estabilizado. Exatamente, Gilberto. Só que a gente falou, a característica desse processo, como é que a gente vai fazer o nosso processo de ficar instável ou instável? É mudando exatamente os valores aqui, os valores que nós fizemos, certo? Então aqui a gente viu que um sistema do governo aqui, um sistema que tinha recente de capacidade, isso aqui era constante de tempo, isso aqui era recente. Enquanto a gente muda esses valores aqui, também aqui no controlamento integral, que tem tempo integral, até que tem um consumo de periferia, que dá um tipo de empatia e tal, se a gente muda esses valores aqui, a gente pode estar trazendo o nosso processo de prestabilidade, e então descontrolando eles. Então isso significa que não é só você que está com um controlador e um processo, que você vai ter tudo, que o controlador está aí ao outro lado, você pode estar descontrolando o seu processo, ao outro lado. Aplausos 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 Aplausos